A CIDADE NO BRASIL Sejam bem-vindos os descontentes, livres pensadores, ateus, curiosos e os que estão insatisfeitos com a sociedade contemporânea. Questionem em Cristo, sanem suas dúvidas e vivam melhor na Terra, mesmo em face a um mundo tão conturbado e aparentemente sem esperanças. Todos os sábados, às 11 horas da manhã, emricristo.tv, o canal da liberdade consciencial. E não esqueçam, mandem suas perguntas através do e-mail, enricristonaweb.gmail.com, noar, enricristo.tv. A CIDADE NO BRASIL Agora, meus filhos, que ouviste falar de guerras, rumores de guerras, reino contra reino, nação contra nação, tempestades, terremotos, inundações, pestilências, fomes, conscientizai-vos, é apenas o princípio das dores que não sei pronunciar no meu retorno. Eu sou a edição do Pai. Reconheço o vosso direito de pensar e de ser o que quiserdes, desde que me respeiteis o direito e dever de esclarecer quem sou. Não escolhi ser Cristo. Não posso vos obrigar a saber que sou, mas isto não altera a minha realidade. Pensais que é fácil, obediente meu Pai, andar e indumentar assim, os ignorantes zombando de mim? Ainda que os malignos condenaram Galileu, a Terra continuou gravitando em torno do Sol. O Sol brilha, e mesmo que todos duvidassem, ele não deixaria de ser Sol. Assim também, ainda que a maioria dos terráqueos não creiam que sou Cristo, continuou sendo o mesmo que crucificaram. Não me é facultado abrir a cabeça do Néstor com um serrote, introduzir-lhe um bilhetinho dizendo, acorda-te, ignorante, desperta-te. Sou em Cristo, filho do homem. Somente o demônio, Herodes, possuído pelo demônio, pediu e exigiu milagres. O maligno disse, enquanto eu rejuava dois mil anos, se és o filho de Deus, transforme estas pedras em pão. Ao que lhe respondi, nem só de pão, vive o homem. Em verdade, em verdade vos digo, eu não preciso provar nada a ninguém, porque o óbvio é o lulante, não carece de provas. Vós, meus filhos, é que necessitais provar que sois digno de meu Pai, Supremo Criador, único ser incriado, único eterno, único ser digno de adoração e veneração, onipresente, onisciente, onipotente, único Senhor do Universo. Lembrai-vos que eu aberti. Orai e vigiai que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome. Mateus 24, versículos 5 e 24. E os lobos em pele de ovelha, Mateus 7, versículo 15, vieram em meu nome antigo, obsoleto Jesus. Enganaram, fizeram prodígios, e com o fruto da delituosa chantagem, ludismo e venda de falsos sacramentos, adquiriram emissoras de rádio e televisão. E justo para me distinguir deles, meu Pai me reenviou com um novo nome, Inri. Apocalipse 3, versículo 12. Inri é o nome que eu paguei com meu sangue na cruz, I-N-R-I. Inri é o nome que Pilatos escreveu acima de minha cabeça quando eu organizava na cruz, quando cuspiam no meu rosto, quando me humilhavam, quando se cumpriam as escrituras. Inri é o nome que custou o preço do sangue, guardai-o em vossas cabeças, e sereis fortes e felizes, meus filhos. Meu coração bate forte de amor por todos vós. Benditos são os olhos que me veem, e veem quem sou. Benditos são os ouvidos que me ouvem, e me reconhecem pela minha voz. Bem-aventurados sois vós, vós que me escutais, que somos falhos, que escutas meu Pai, que é em mim. Meus filhos, eu atendi o convite da Multishow para participar de um programa. E como meu Pai disse, nos anos 80 ainda, que todo e qualquer lugar que eu me convidare, que cumpra as exigências básicas, que é as despesas de locomoção e hospedagem minha e do meu secto, que eu devo comparecer sim, disse o Senhor. E eu fui, aceitei o convite, fui lá. Acontece que eles, tudo o que eu falei lá, eles voltaram a esconder no povo. Foi lá em São Paulo, então eu falei, falei, falei. Aí depois esconderam, e depois no final, conforme tinha por escrito, a promessa, que eu podia no final pedir ao Pai uma bênção, e ainda dar umas explicações fundamentais, esconderam o microfone, meus filhos. Sumiu. Daí, eu fiz a minha parte, dei a si mesmo a bênção, para quem estava lá, pediu ao Pai a bênção, quem estava lá, viu. E o problema não é meu, o problema foi de quem surrupiou o microfone, e também dos mau caráter que fizeram o convite, e que não cumpriram com o que prometeram que está no papel. Então, eu já deixei uma explicação aí na frente, para quem quiser ver, disponível aí, e quem quiser entender melhor, e o restante fica por conta do que está escrito sobre mim, em Lucas capítulo 17, versículo 25 a 35. Que antes do dia de glória do Senhor, meu Pai, eu seria rejeitado com a minha geração. Comprei, eu não estou, inclusive, nem desabafado, estou explicando para aqueles que viram porventura, dizendo, olha só, eu entrei lá, falei, pedi ao Pai a bênção, e na hora de editar, exportaram tudo. Maldosamente, não fizeram a minha voz sequer aparecer. Mas, enfim, os meus filhos que estavam lá, viram que eu abençoei, ficou uma vergonha para eles, né, que não cumpriam o prometido. Os que estavam lá, viram que eu pedi ao Pai a bênção, viram que eu orei ao Pai, viram que no final ensinei até a orar ao novo Pai Nosso. E os ladrões que surrupiaram o microfone, amanhã ou depois vão estar batendo o porto, pedindo emprego, e não vão encontrar. Tenham todos a minha parte, meus filhos. Pessoal, vamos começar então com as perguntas da semana passada, que não foram respondidas. A primeira é do Regis, de Curitiba. Senhor Ingrid, qual a sua opinião sobre o resgate dos cães beagles no Instituto Royal, por ativistas? O senhor é contra ou a favor que a ciência use animais para experimentos? Bem, a ciência usa animais para experimentos, mas, ainda, ela está extrapolando. Então, quando ela extrapola, a denúncia acaba vazando, alguém acaba descobrindo e vendo que ela está extrapolando. O estudo científico, através de animais, já vem atravessando séculos. Só que, como tudo está mudando agora, no século XXI, também estão mudando por motivos de ambição. Eu vi, inclusive, esse dia na internet, até estão vendendo lá na Ásia, comprimidos com, feito com carne humana, e também conforme eu vaticimei, já há 30 anos atrás. Então, quer dizer, está tudo invertido. E que meu pai também deixou avisado há milênios que, se não se curvassem além dele, aos ditames além dele, acabariam comendo a carne de seus próprios filhos. Infelizmente, já está se cumprindo tudo isto. Se não fosse que tenha um rosário de perguntas, eu ia me esperando, eu até ia me alongar mais nisso. Mas, oportunamente, voltaria a falar, só quero deixar bem claro que a violação da lei divina, o vilipênio, o desprezo, o atropelamento da lei divina, resulta nesses descalabros todos que a gente vê todos os dias chegando pela mídia. É, as pessoas vão, os valores vão sendo invertidos. E quando vê, a sociedade está em um caos. Mas, não me faltará a oportunidade de falar disso, uma vez que eu fui avisado, tem muitas perguntas. Vamos adiante. Inclusive, o canário de Portugal quer dizer para ele, se eu mandar responder por escrito, ele fez uma pergunta muito comprida, envolvendo mecânica, uma amiga e tal, manda responder, porque tem muitas perguntas, assim, mais diretas. Vamos responder todas, se Deus quiser. Claro. Tchau. Jennifer, do Rio de Janeiro. Qual a sua opinião sobre a pena de morte? Acha que seria a solução para as cadeias superlotadas do Brasil? Se não for essa, qual seria, então, a solução? A solução seria a educação, seria a educação, os governos serem responsáveis pelo funcionamento da máquina do Estado. A solução seria, inclusive, em 1980, já falei aqui no Congresso, que o Brasil só conseguia, agora, pagaram para ver, só conseguiria ir adiante com serenidade, erguido, se desse prioridade, se valorizasse o trabalho do homem no campo. Entende? Mas não, ninguém quis saber, ninguém, em 98, foi expulso do Congresso, também, por falar umas coisas pesadas. Então, o que acontece é o seguinte, o povo paga o preço de não ter pensado melhor desde 80, na escolha de seus governantes. Então, as cadeias vão se multiplicando, que só o cego não enxerga que a academia do crime é justamente a brisada. só o cego não enxerga que uma pessoa que vai presa às vezes até por engano e sai de lá profissional do crime. Só quem é cego não enxerga. Então, como os governantes, as autoridades deveriam, se fossem, se o senhor também que inspirasse, se era dos casos e o senhor, uma solução, deveriam, sim, priorizar a educação fora do cárcere. Porque a educação no cárcere é para aumentar a criminalidade. A educação fora do cárcere, olha, inclusive, eu não tenho quase nada a declarar sobre isso, porque eu lembrei agora que estão ensinando as mães, estão castigando as mães, até processando, até botando no cárcere, no cárcere, com novas leis esdrúxulas, as mães que educam aos filhos a contente. Quer dizer, hoje em dia, a mãe que vai educar ao filho, vai dar um tapinha porque o filho cometeu um pequenino roubo, uma coisa assim, ela vai presa, hoje em dia. É, se esquecendo das leis do senhor. Então, quase não posso ajudar, porque se a criança, o ditado popular, que de pequenino a visitar o pepino, é verdade. se as crianças, se as crianças não são educadas pelas genitoras, as mães, é claro que depois elas vão caminhar para o lado errado e as prisões ficarão lotadas. É lógico. inclusive, se alguém descobrisse o que está acontecendo no Brasil, se alguém falasse, se soubesse o que está acontecendo no Brasil no sistema carcerário, no sistema político, no sistema governamental, cala-te boca. Se soubesse o que está acontecendo aqui no Brasil, o que está sendo orquestrado no Brasil, eu só confio no Senhor. Eu sei que Ele tem os seus propósitos, que nada acontece na Terra sem o consentimento de Deus e eu espero nele uma misteriosa solução para tudo isto. Agora, a pena de morte, já concluindo a resposta da pergunta, a pena de morte sou funcionário e ela está em vigor. É que ninguém está percebendo, mas ela está em vigor aqui no Brasil, no mundo inteiro ela está em vigor. Só que ela está na clandestinidade, mas ela está em vigor. vem de poder olho por olho. Só que como está na clandestinidade, muitas vezes os executores aproveitam para dar uma vagina um pouco mais longa do que aquilo que seria se fosse dentro da lei. E os executores também, em outro detalhe importante, não são digamos, ilibados, porque a pena de morte só funcionaria a contento e eu não sou a favor, mas só funcionaria se fosse de um julgamento ortodoxo com o respaldo da lei, se as leis não fossem leis esdrúxulas, tendenciosas, enfim, isso é uma história cumprida, posso contar esse assunto, mas hoje tem uma fila de perguntas boas de água, sigamos ali, tenho minha paz. Elvis, de São Gotardo, Minas Gerais, Ingrid, todos os que acreditam em Jesus Cristo e não em Ingrid Cristo estão condenados? não, apenas estão desamparados, apenas estão órfãos da espiritualidade, não, nunca é tarde para alguém se acordar, nunca é tarde, eu não os vejo como condenados, e sim como órfãos, desamparados, que estão seguindo o falso mapa da mina, falando nisso, coloquem depois aí a mina, a história da mina, para todo mundo pare um pouquinho para pensar sobre a parada da mina, então estão seguindo o falso mapa da mina, mas um dia capaz que eles se acordem, percebem que foram enganados, um dia todos se acordarão, então não digam que estão condenados, reter uma vez mais, estão apenas equivocados, enganados, iludidos na fé, é só isso, tem todos a minha paz. Danilo de Paraty, bom dia Inri, pegamos uma cadelinha para cuidar e demos o nome de Irina, depois reparei que tem as mesmas letras que tem o seu nome, porém, em ordem diferente somada a vogal A, tem algum problema? Claro que não, né meu filho? Irina, até que bonita o nome da cadelinha dele, é, é bonita, olha, se não sabia, fica sabendo no final do nome da tua cadelinha, tu estás apenas denegrindo, vou chamando ela de galinha, porque Inna em alemão é galinha, então, Irina, né, então, é só isso, ela pode não gostar, hein, de ser chamada de galinha, mas galinha também é uma árvore bonita, velho, produtiva, positiva, né, vamos adiante, filhos, sigamos adiante. Fernanda, de Belo Horizonte, Inri, qual sua opinião sobre homens e mulheres que mudam o sexo, que fazem cirurgias plásticas mudando seus órgãos sexuais? Eu, eu tenho, sabe, isso é mais uma daquelas inversões de valores, mais uma daquelas inquietudes que estão tomando conta dos habitantes da terra, e a minha opinião é o seguinte, que se elas soubessem, essas pessoas que estão mudando o sexo, de tentar mudar o sexo, se elas soubessem que elas só seriam felizes na comunhão íntima com Deus, estabelecendo uma simbiose com Deus, aí elas precisavam mudar o sexo, porque a felicidade não está no sexo, haja visto que tem pessoas que só alcançam momentos de felicidade quando já nem praticam mais sexo, tem, a felicidade não está atrelada ao sexo, isso eu posso garantir, a felicidade depende de momentos felizes, o paraíso não está lá embaixo, e sim na cabeça, também a gente pensa que o paraíso está na cabeça de baixo, está aqui, aqui é o paraíso ou o inferno, entende? Então, agora, tem um ditado popular que diz que quando a cabeça de baixo não pensa, diz, não paga, entendeu? Desceu o outro, talvez, é uma coisa bem ironizante, mas é a verdade, que tem muita gente que cai numa armadilha, numa desgraça, porque não soube usar o corpo, e eu quero recomendar a essas pessoas que pensam em mudar o sexo, que antes de obter qualquer ato deste, que depois vão se arrepender pelo resto da vida, que correm o risco de se arrepender pelo resto da vida, porque alguns nem caem na real, agora, aqueles que caem na real, ah, meu Deus, o que eu fiz? Eu fui me mutilar, eu fui me auto-mutilar, entende? Então, pense um pouco antes, pense muito, e pede ao Pai, inspiração, compreensão das coisas dele, e ele te inspirará, claro, pede ao Pai, no quarto, a porta fechada, como eu ensinei, já doi milagre, Mateus 6, versículo 6, lá no quarto, a porta fechada, ele te ouve e te abençoa. Essa pergunta me fez lembrar, no caso, de um indivíduo, um fanático, que lá em Santa Catarina, ele se auto-mutilou, cortou os documentos fora, porque ele viu que, o demônio dizia para ele, que estava pecando muito, que cada vez que ele via a mulher verde, shortinho, fazendo comida na cozinha, ele ficava pecando, como ele disse, e daí ele lembrou, que na Bíblia estava escrito, olha o equívoco, como é perigoso interpretar a Bíblia, que estava lá escrito na Bíblia, que se algum órgão no teu corpo, foi motivo para escândalo, arranque-o fora, atire para longe de ti. Eu, quando falei isso, eu não falei sobre, não tinha nada a ver com sexo, era uma outra coisa, que eu não vou explicar agora. Mas, aí ele foi e se auto-mutilou. Eu vim dar uma entrevista, fiquei estupefato, uns 30 e poucos anos, e de como é que pode, dizer, como às vezes a pessoa está enganada na religião, por religião, e vai cometer um desatino nisso. Então, assim também, tem muitos, eu já conheci pessoas, pessoalmente, que se arrependeram de decisões, que tomaram em suas vidas, no que concerne as fraquezas, usar carne. Recomendo que pensem muito antes de tomar uma decisão, porque depois é uma viagem sem volta. Esse assunto voltar à baila do outro dia, agora temos que ir a viagem. Tenho toda a minha paz. Eduardo de Alvorada, Rio Grande do Sul. Bom dia, mestre. Posso tocar violão e jogar videogame no sábado? Bem, como tu sabes, eu sei, todos nós sabemos, que se tu for tocar violão no sábado, ou jogar videogame, como tu tens um só cérebro, o teu sistema neuroneal, terá que se concentrar naquilo que tu for fazer. E daí, no sábado, que é o dia do Senhor, tu não poderás receber as bênçãos do Senhor. Agora, se tu conseguir guardar o sábado para o Senhor, até porque, quando tu pensas em, por que eu não estou tocando violão hoje? Por que eu não estou jogando vídeo de alguém hoje? Ah, por causa do Senhor. Só em tu pensar nisso, mesmo que tu pense que estás proibido, tu já estás abrindo a tua mente, para receber as bênçãos dele. Porque o segredo do sábado, que o Senhor diz guardar os meus sábados, em vez de estar escrito na Bíblia, porque era o dia que se tu guardar o dia do sábado, que é o dia do descanso do homem, e não do Senhor, porque o Senhor não precisa de descanso, equivocadamente dizem que ele não precisa. Mas é o dia que ele escolheu para derramar as bênçãos sobre os filhos dele. E aqueles que guardam o dia do Senhor, sem obedecer ao imperador Constantino, são aqueles que receberão, sim, as bênçãos do Senhor. Quando ele me refere ao imperador Constantino, ele mandou matar aqueles que guardassem o sábado, porque ele queria que guardassem o domingo, que é o primeiro dia da semana. É a primeira-feira, anota bem, primeira-feira, segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, no idioma português, então domingo seria a primeira-feira. O que que é a primeira-feira? Primeiro dia de trabalho. Então o dia do Senhor é sábado, para quem não compreende, busque a compreensão, peça ao Pai inspiração, ele vai mostrar que o sábado é o dia que o Senhor derrama as bênçãos dele sobre os filhos dele. Tenho em todos a minha paz. Hugo de Olinda, Pernambuco. Ingrid, dia 31 do 10, foi o dia das bruxas. Bruxas existem ou existiram? Por que muitas mulheres foram queimadas em fogueiras no passado com a bruxaria? Bem, existe um provérbio popular que diz assim, eu não creio nas bruxas, espero que elas haem, haem. Então, o que quer dizer isto? Que se tu crês nas bruxas, as tuas atuam sobre ti. Se tu não crês, elas não têm poder sobre ti. Por quê? Já lhes explico. Não é só bruxas, não é bruxaria, fixaria, trabalho de queimada, todas essas coisas que fazem, que tem gente que crê, até padece, sofre, até usa, até sofre assim, dentro de morre, por que crer? Vou explicar porquê. Então, a partir do momento que tu crês que alguém aqui na Terra tem poder para exercer contra ti, a partir do momento que tu crês que alguém pode fazer um trabalho de bruxaria, outra magia, qualquer coisa contra ti, significa que tu não confias no Senhor o Todo-Poderoso, o Onipresente, que é teu Pai eterno. A partir do momento que tu não confias nele, crês que alguém pode fazer algo contra ti, tu estás dando poder para alguém fazer algo contra ti. tu crês, alguém diz assim, vou te fazer uma bruxaria, vou te rogar uma parada, qualquer coisa que tu crês, a única forma, o antídoto contra essas aberrações, contra essas ameaças, é o Senhor. Não, eu confio no Senhor, contra Ele ninguém pode, eu sei que Ele é o Poderoso, só Ele me garante, é nele que confio, e eu invoco o meu Pai, Senhor Deus, pode responder, como eu também estou respondendo agora, no quarto, com a porta fechada, e Ele tem uma intimidade comigo, e me garante, me protege, me cria um invólucro energético em volta de mim, que ninguém pode enviar-me uma bruxaria para ser respondida. Pessoal, tivemos um probleminha técnico, mas já voltamos, tá? Peraí, não foi um probleminha, foi um problema. Porque o problema é o Senhor, mas diz que saiu todo o ar e tal, de certo, alguma bruxa não voltou que eu recorreu, que eu falei que ela não tinha poder. Não, mas deixamos pra lá, vamos aproveitar onde saímos para o intervalo, e na seguida, e voltamos. Fica bem assim, dá, telefone por último, depois, tá? Até vocês. Então tá, pessoal, vamos para o breve intervalo de alunas. Voltamos, pessoal, e a próxima pergunta é do Hélio, de Curitiba. A família do futuro terá qual formato? A família do futuro, meu filho, vai voltar a estar a zero. A família do futuro, estou entendendo, tu queres saber, depois da hecatomia ampliar. A família do futuro vai ter que voltar à vida simples, a se alimentar naturalmente, a se coordenar com a lei divina. Eu consigo ver, eu vislumbro, o planeta Terra, depois da hecatomia ampliar, com seres humanos, com saudade, muita saudade de seus semelhantes. Consigo ver, voltando a tratar o interno amor, não haverá transgênico, não haverá essa loucura que se transformou a Terra em busca de sobrevivência. É assim que eu vejo. Podem dizer o que quiserem de mim. Mas já que ele me perguntou, eu vejo a família do futuro voltando a vida simples e livre, em comunhão íntima e perente com a mãe natureza. e o homem vai valorizar mais a mãe inteira, vai cuidar dela com mais carinho, consciente, que ela é que dá os ingredientes necessários para o corpo funcionar. O corpo, todos serão conscientes, então, que é um veículo, que deve, o veículo, para poder trafegar normalmente a contendo tem que estar bem nutrido. É isso. Então, essa pergunta que ele me fez, ela fica no ar, eu vou colocar um monte de pontinhos depois da resposta. E cada um medita, é bom que meditem bastante. Se essa vida que está se levando agora, se a vida aqui na Terra atualmente possa dizer que é uma vida prazerosa, que cada um medita. Não gosto de ser negativista, não sou negativista, mas sou realista, sou racionário, eu vejo as coisas nos olhos da racionalidade. Bem, é isso. Curitiba, é muito Curitiba. Luiz Henrique, de Goiânia. Irre, a justiça dos homens pode amenizar ou substituir a justiça de Deus? Exemplo, uma pessoa que comete algum delito e é punida de forma severa e desproporcional ao seu crime aqui na Terra. pode ter seu pecado perdoado por Deus quando ela desencarnar? Sim, porque se ela foi pecar, como ele mesmo disse, foi castigada desproporcional na ótica dele. Então, quanto mais castigada uma pessoa cometeu um crime, melhor pra ela quando vai partir daqui. Porque, então, ela já purgou aqui que tem um ditado popular que é verdadeiro, que aqui se faz e aqui se paga. então, você comete um delito grave aqui e recebes uma pena suave, fica-se com o débito sobre ti. Então, feliz aqueles que recebem uma pena mais alta, ainda que ficam depois à custa do Estado, imagina, do que aqueles que são, digamos assim, beneficiados pelos legisladores terrestres e daí vão depois com a alma pesada, penada, aguardar a justiça divina. Em verdade, eu vos digo que eu sei, eu já tive confissão de pessoas que me disseram que depois de cometer o delito ficavam ansiosos para serem punidos. Inclusive, hoje em dia os valores estão muito invertidos, mas houve tempo em que um criminoso ficava querendo que alguém o condenasse e também eu vi pessoas que foram condenadas, cumpridas uma penalidade e não queriam sair da prisão. Não sabiam como se acostumar lá fora na nova vida. Então, cada coisa tem sua significação, cada coisa no seu devido lugar. Então, a lei dos homens é feita pelos homens e para castigar os homens. Agora, a lei divina atinge todos, incluindo os legisladores que legislam contra a lei divina. Essa é uma história que vai muito longe. Marcelo França de Arahuama, Rio de Janeiro. Bom dia a todos. Senhor Ingrid, devemos acender velas para os mortos no dia de finados. Comente sobre isso, por favor. Bem, se tu acende velas para os mortos no dedo finado, tu estarás contribuindo, colaborando com o fabricante de velas. Ele, lógico, tem servido. Agora, se tu quiseres que no dia dos finados, o teu finado parente, teu amado parente, seja compensado, tu coloca o mundo aos céus no quarto, porta fechada e pede ao pai que abençoe-te com a graça de saber que ele se foi em paz, que ele seguiu adiante o teu final parente. Não tente derretê-lo aqui na terra, invocando, ai, estou com muita saudade de ti, ai, porque eu queria estar na minha irmã aqui perto de mim ou minha mãe, aí só atrapalha a vida dele, porque a partir do momento que ele teve a graça de se desvencilhar da prisão carnal, deixe-o seguir adiante. Inclusive, é pecado invocado, é pecado chamar de volta, a minha mãezinha, só atrapalha a vida dela e acaba sobrando para aquele que invoca. Então, melhor deixar que cada um siga o seu curso, que as almas sigam o seu destino e ai, vida torna-se mais leve. Não invoque jamais e acender vela é uma tradição, então, não posso dizer que é pecado, não, só que é uma tradição comercial, assim como Natal, Casco, uma tradição que não dá para mudar agora, porque o o começo está tudo dependendo disso. Hoje não, tu vai lá no cemitério, foi hoje ou ontem isso? Hoje. Vai lá no cemitério, tem uma legião de pessoas do lado de fora, olha aqui, tem 40 pessoas do lado de fora do cemitério de Taguatinga, vendendo flores, velas, eu escutei na cemitério, mas tem 40 pessoas, foi limitado o número de 40, que não pode ser, tem que até limitar e tem, porque é um negócio, um negócio. E nada contra, nada contra nenhum tipo de negócio, desde que tenha quem alimenta o negócio. E sim, estou explicando a pergunta que ele me fez, se é necessário a ser verbo. Então, tenho todos essa minha paz. Já que eles ensinaram que as almas encontrem a paz, que as almas do bem sigam para o além e as que têm que penar, que Deus misericordioso seja, dever misericordioso com aqueles que têm que ficar aqui penando na terra. Tenho minha paz. Leandro Santana e Henrique, o nome correto do antigo Jesus em hebraico ou aramaico seria Yeshua, dizem que Jesus é um nome inventado em saudações com um Deus pagão chamado Esos, pois na língua original não teria como traduzir, então no caso é uma blasfêmia. Isso é verdade? A propósito, qual o filme sobre Jesus que o senhor considera o mais inspirado? Indicaria? Eu estou assistindo um filme agora sobre sepulcro escondido, esquecido de Jesus. Jesus é meu nome obsoleto, o nome antigo obsoleto, mas essa história que eu estou vendo nesse filme é muito interessante, viu? Porque veja bem uma coisa, meus filhos, já pensou? Os cientistas estão, os arqueologistas encontraram os árvores na sepultura no nome de Jesus, Maria, José, enfim, a família toda numa sepultura encontrada lá em Jerusalém. Encontraram nos anos 80, mas agora está sendo uma coisa vindo a lume, está sendo assim, mais credibilizada, está obtendo mais crédito. Mas já pensou, meus filhos, inclusive vi, os cientistas comentaram essa possibilidade, imagine, quando fica provado cientificamente, cientificamente eu digo que meu corpo foi devolvido para a minha mãe inteira, que eu não fui de carne, e osso por céu, como dizem os fanáticos, os lobos comendo ovelhas, os religiosos, já pensou quando fica, e vai ficar provado, com a minha presença, ainda aqui na terra, vai ficar provado que eu não fui de carne, e osso por céu. Já pensou como é que vai ficar os comerciantes da fé? Já pensaram, meus filhos, aqueles que ficam dizendo que Jesus está lá em cima, Jesus está lá em cima, esse aqui é falso, Jesus está lá em cima, Jesus é o nome que eu falei, já falei muitas vezes, meu nome não é Irre, mas eu estou aqui, de carne e osso vos falaram, e eles ficam dizendo que está lá em cima. Já pensaram, meus filhos, quando fica provado, porque cientificamente já para os que raciocinam dentro da lógica, para os seres eretos, já está provado que eu não estou lá em cima. Já está provado para os que raciocinam dentro da lógica, por quê? Porque lá em cima o espaço federal confina 273 graus Celsius negativo, cientificamente não provado. Não tem ar para respirar, cientificamente não provado, então está provado que meu corpo não pode estar lá em cima. Historicamente, bíblicamente está provado porque eu não pude ir para cima, porque minhas vestes foram sorteadas aqui embaixo, não teria ido nu. Então, a sepultura foi encontrada vazia, porque quem quiser compreender melhor, tem uma circular intitulada, não vou deixar minha sonoplasta derrubar o programa para pesquisar agora. Vocês vão achar lá intitulada Ressurreição. lá está onde eu explico tudo sobre onde foi para mim. Então, vejam bem, meus filhos, é aquilo ali quando a humanidade descobrir que foi tão enganada por causa de uma mitologia pagã, ela vai se acordar, ela vai dizer ah, só que para muitos vai ser tarde. Então, aquele ser assassinado, de novo, eu falo de novo, presta bem atenção, intelectuais, homens de letra, pessoas que estudaram, que foram lá, colocaram a bunda em cima de uma cadeira e ficaram lá estudando, 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 ano passado. Deveis dignificar a cadeira que sentaste-se, honrar o mestre que vos ensinou, o vosso instrutor acadêmico, e não vilipendiar os ensinamentos científicos que te foram ministrados. Não ficar a mercê do dogma que é o cadeado do racismo. Não ficar dizendo, não, mas é o dogma. Se está provado cientificamente que eu não fui de cá no uso para o céu, porque lá a temperatura confina, reitera uma vez mais, 273 graus Celsius negativos, não tem água para respirar, então se já está provado, pelo menos os doutores, os que se consideram intelectuais, deveriam já se acordar agora, antes de vir o resultado científico desse estudo arqueológico que está sendo feito em Jerusalém. E os judeus, que não ficaram comigo, que não me aceitaram, mas eles estão cumprindo uma missão muito importante, sem perceber, estão fazendo um grande serviço, que eles estão estudando e vão provar sim, através da tecnologia que meu corpo foi devolvido para minha mãe terra, e que meu espírito sim, esse foi para o céu. Então, se vocês olharem esse filme, já que me falaram do filme, esse filme que eu estou me referindo, eu até mandei postar na internet, na minha página, no observador sideral, para quem serve? ver, esse filme aí, eu não cheguei a assistir até o fim, estou assistindo pacientemente, porque eu estou apreciando demais o trabalho científico que estão fazendo. Então, esse filme vai ajudar muito, como agora já ficou provado cientificamente, que o sideral é legítimo, quem quiser pode observar, tem N provas agora, que o carbono 14 é legítimo, mas que o que, o tecido que foi usado para examinar pelo carbono 14 foi o tecido do remendo e não o tecido do sideral, isso está provado, então, com o tempo, a verdade vai se encontrando, as águas vão se encontrando e chegam em alto mar, com o tempo, a verdade, que é avassaladora, vai juntar-se numa só coisa, essa única coisa é Deus, que é o Senhor da verdade, e toda a humanidade vai perceber que foi enganado, toda a cristandade, quantas milhares de pessoas que morreram, foram assassinadas e não era mentira, quantas foram, então, eu tenho sim convicção que os sudeus vão concluir esse trabalho maravilhoso que estão fazendo, magnífico, que é provar que é mentira que eu fui de carne e de carne, eu fiquei na minha longa trajetória sobre a terra, estou 44 anos de vida pública, e 34, que eu digo que são cristãos, nessa longa trajetória, eu fiquei abismado com o número de pessoas que estudaram na academia, físico, engenheiro, cientista, de todas as categorias, que dobram o joelho dentro de uma estátua, ora, dentro de uma estátua, ora, dizendo que está lá em cima de carne e o seu filho de Deus, e quando eu falo de um filho de Deus, não tem, não reivindico, para mim, nenhuma vantagem, e sim, primogênito, Deus, ou primata, quem quiser, o primeiro macaco que veio sem rabo, isso é para estar assim também, uma vez, os carolos, os que pensam, imagina, eu sei que tem gente aqui no Brasil, inclusive, que fica ofendido se chama de macaco, então não é meu filho, porque eu sou um macaco, sim, o primeiro, albino, mas macaco, que veio sem rabo, e vós sois, meus filhos, portanto, essa é a nossa origem, não adianta alguém querer tampar o sol com a peneira, e a doce Milano também eu disse, para aqueles que quisessem crer no que eu falava, que não vai ser possível esconder uma lâmpada acerta de uma cama, eu falei na linguagem, tampouco uma cidade edificada numa montanha, não dá para esconder, então mais dia, menos dia, a verdade virá à tona, sim, chega esse assunto, por hoje, eu te recomendo que assistam ao filme, e até que alguém pode opinar depois o que pensou do filme, como é o nome do filme? O Sepulcro Esquecido de Jesus, Sepulcro Esquecido de Jesus, pronto, quem quiser, procura tanto na neta, como no YouTube, nem no YouTube, nem no YouTube, você vai no YouTube e se divirta, tá? E o nome de Jesus, que ele perguntou também? Que o nome, como assim? Vou ler de novo para o Senhor, Inri, o nome correto do antigo Jesus em hebraico ou aramáico seria Yeshua? Dizem que Jesus é um nome inventado em saudação com um Deus pagão chamado Esos. Ah, sim, já entendi, já entendi. Não, o nome era Esos, só que dependendo do idioma, fala-se diferente. Jesus, como é Yeshua, enfim. Mas o nome é este, era este, tá? Isso aí não se discute, inclusive até o Rabino, Cadure, Cadure, até o Rabino Cadure escreveu esse nome no papelzinho e guardou lá, mandou que os filhos dele só mostrassem para a humanidade, para a comunidade judaica, depois do passamento dele com cento e pouco, cento e pouco, um ano depois que ele morresse, só um ano depois que ele morresse que ele pudesse mostrar para a humanidade que o nome meu antigo era Jesus. Que era o Messias. Ah, que Jesus era o Messias, este detalhe, que o nome do Messias era Jesus. Entenderam? É, incrível. Aliás, isso aí está também exposto na sua página. Na minha página está lá e explica, procura lá o Rabino Cadure onde ele explica, inspirado por Deus, detalhadamente, até como é que eu ia ser, como é que eu ia ser visto pela humanidade quando voltasse aqui na terra. Quem quiser, pode ver lá. Rabino revela o nome do Messias. Isso, Rabino revela o nome do Messias. Isso mesmo. E daí pode lá ver, e o que se pontua a conversa, está lá. Para quem quiser, Luiz Antônio Capéia, Franco, do Rio de Janeiro. Bom dia a todos. Mestre Ingrid, que a paz seja convosco. Mestre, por que motivo o Senhor parou de fazer vossos maravilhosos milagres, onde fazia os cegos voltarem a enxergar e os paralíticos a caminhar, sendo o Senhor a autoridade suprema do universo? Primeiro que eu mesmo disse a Gabiniano que eu não sou a autoridade suprema do universo. Já estou mostrando aqui. O que eu disse? Disseram dois milagres mestre, bom mestre. Eu disse, eu não sou bom. Meu pai é bom. Meu pai é quem faz as obras. Ele é bom. Ele é perfeito. Ele faz as obras. Eu sou apenas o executor da vontade do meu pai. Eu apenas vim aqui para cumprir a vontade dele. E não vivo na terra, não quero viver um segundo aqui na terra, senão só para cumprir a vontade do meu pai. Eu conheço um lugar melhor para viver do que aqui na terra. Então eu só quero viver aqui o tempo necessário para cumprir a vontade do meu pai, Senhor e Deus que me reembeu esse mundo. Então eu não sou bom, nunca fiz milagre, só quem faz essas obras é o meu pai. E os falsos profetas, como eu anunciei que eles vinham antes de mim e faziam prodígios, que são os milagres, fazem. Inclusive o maior milagre que os donos de igrejas fazem esturopiar, enfiar a mão no bolso dos seguidores sem que eles percebam. Isso que é um milagre. Quando eles estão sem dinheiro, ele papa tudo. Eu fiquei sabendo de casa de uns que tiraram o dinheiro até pagaram o ano para ir para casa. E conheci lá em Bicas, em Minas Gerais, um cidadão que me contou, ele era um comerciante, ele disse para mim que ficou indignado, ele frequentava uma igreja, uma dessas igrejas. Ele disse que ficou indignado quando ele ficou sabendo que ele tinha uma cliente que era costureira e que o pastor, entre aspas, o impostor, disse que se ela quisesse prosperar, ela tinha que vender a máquina dela, que era um instrumento de trabalho, trazer como oferenda para a igreja o fruto da venda que daí ela ia prosperar. Prosperar como? Isso não tinha nem a máquina para trabalhar. É, é terrível isso. Então, eu quero deixar bem claro que eu nunca fiz milagre. O meu pai é quem faz as obras. Ele, para ele, tudo é possível, menos violar a lei que ele estabeleceu. portanto, ele não iria mandar-me de carne e osso para o céu porque seria violação da lei dele. Porque ele não disse, tu és pó, do pó que foste tomado, e ao pó retornarás. Então, logo, não dava para ele mudar a lei para agradar os fariseus, os evangelhos, e mandar para o céu de carne e osso, já que ele disse, tu és pó, do pó que foste tomado, e ao pó retornarás. Ele disse, está em Gênesis, quem sabe? Quem lembra? 3,19. É, 3,19. Isso, Gênesis 3,19. Para quem quiser ver, eu também não gravo na minha cabeça todos os versículos bíblicos, né, meus filhos? Aí, ah, mas Jesus guardava, Jesus sabia tudo. Não. Nem Adonando sabia tudo, nem sei agora tudo. Só meu pai é que sabe tudo. Só ele é onde o presente, a amizade e a amizade e a amizade. Eu apenas sou o exíguo todo da vontade dele. Tenho todos a minha paz. Rafael Araújo de Guarulhos. Olá, Henrique. Por qual motivo você aconselha os discípulos da Soste a não praticar o ato carnal? E, se possível, fale sua opinião sobre o ato de comprar uma pessoa para seus prazeres pessoais e um karma disso. Não sei. A pessoa está... está a perigo, né? Não se alterar. Então, os discípulos, eu recomendo, para se tornar meu discípulo, sim, para que tornassem meu discípulo, eles têm que abster-se, têm que lutar contra a escravidão da carne. Porque, se não, seria, imagina só, as duas seriam um desequilíbrio total. Quem é que ia poder viver a vida espiritual que eles escolheram viver e, ao mesmo tempo, reproduzir? Em verdade, eu vos digo, meus filhos, existem tantos reprodutores na terra, tantos e tantas mulheres reproduzindo, e homens reproduzindo, que os meus discípulos compreenderam a vantagem de não ficar reproduzindo, de não ficar, não praticar esse ato que é, tão somente, para fins de reprodução. E, então, eu ainda pergunto a esse mesmo filho que fez a pergunta agora, o nome dele mesmo, Rafael, Rafael, eu ainda pergunto para ele o seguinte, se ele se lembra, parece que não tem nada a ver, mas tem tudo a ver, se ele se lembra do nome do filho do santo Dumont, ele vai dizer que não. Ou, então, de Thomas Edison, vai dizer também que não. Então, vamos ser mais, assim, gentil, do Rui Barbosa, também não. Então, veja bem, meus filhos, o que fica não é o ar, o que foi reproduzido, e se a obra, as obras. Você lembra que Sanzo Dumont foi um pioneiro da aviação? Você lembra que Thomas Edison foi um pesquisador que buscou a energia elétrica à luz? E você lembra que o Rui Barbosa foi um júri de consulta brilhante? E não lembra do filho dele, não. Então, tu trata de desmerar em fazer boas obras aqui na Terra. E que vale muito mais do que fazer filhos. Porque, em verdade, eu vos digo, nada contra a apontriação quando não desordenada. Ah, mas Deus disse que povoai a terra, crescer e multiplicar os cientes, crescer e multiplicar os povoai a terra, Mas ele não estava povoando o espaço ideal, não mandou construir edifícios enormes onde tem setenta, ou oitenta pessoas esvaziando o intestino lá em cima, ou centenas de pessoas sem saber para onde está indo o conteúdo intestinal. Eu mandou fazer isso. Povoar a terra, toda essa poluição que existe aqui na terra hoje em dia, é consequência da procriação desordenada. Então, os meus discípulos, digamos assim, que eles, caminhando ereto, né, inteligentemente, raciocinando, compreenderam que podem fazer obras mais significativas aqui na terra do que tão somente procriar. E para ofender, já tem gente que gosta desse ofendimento, não me custa nada de ofender um pouquinho mais. Procriar, barata procria, aranha procria, tudo que não é bicho procria. Agora, grandes obras, só quem pode realizar são os filhos de Deus. Esses realizam grandes obras que ficam para a posteridade, que ficam para a posteridade. E é isso que meus filhos buscam. Eles buscam servir ao Senhor e deixar uma marca da passagem deles aqui na terra que os, lá na frente, os que vão vir depois, vão lembrar, olha só, os que lutaram pela causa do Senhor, olha os que estavam militando junto com o filho do homem para estabelecer na terra o reino eterno. reino de Deus. E o lato de comprar uma pessoa para lhe trazer esse canal? Então vem a minha apresentadora não está me deixando passar nada em branco, né? Bom, esse hábito, eu respondo com uma frase antiga minha, de sempre. Tudo que tu fizeres que faz mal para ti ou a outra é pecado. Tudo que fizeres que não faz mal a ti nem às outras não é pecado. Então é pecado na medida que tu compras alguém porque tu instiga alguém a se vender porque tu provoca a saga mas se tu compra alguém que está se oferecendo para vender então o pecado é menor mas cuidado aí meu filho junto com a mercadoria pode vir AIDS, pode vir gonorréia, cifres uma série de doenças que vem junto com o pacote então pense bem se vale apenas e invoca o Senhor que ele vai te considerar inspiração e paz para viver na Terra que o paraíso é na tua cabeça quando ficas dentro da lei e o inferno é na tua cabeça quando violas a lei e insiste em dizer uma vez mais pecado é tudo que fizeres que faz mal a ti ou a outra tudo que fizeres que não faz mal a ti nem aos outros não é pecado. Inri, sou Valmir Júnior moro na Serra Espírito Santo o Senhor já fez alguma previsão que ocorreu? Deixe uma mensagem para os capixabas hum é interessante eu não me lembro normalmente das muitas profecias que é mentida para o meu pai só ele sabe tudo mas a mensagem que eu deixo para os capixabas é primeiro que eu já estive lá em Vitória mas precisamente em Vila Velha nos anos 80 que eles pensem no Senhor que eles invoquem o Senhor num quarto que é o porto fechado com o ensino aí que está em Mateus e o ciclo 6 e o Senhor vê eles e os distingue os abençoa eu estive lá Vitória um pouco um pouco um pouco um pouco inquieto espiritualmente e que um dia eles também terão notícias minhas outras notícias além dessas em que até querem dizer que eu já morri eles acharam o meu cadáver lá em Colômbia não é salão na neta e tudo encontraram o cadáver lá na Colômbia e inclusive por causa daquele cadáver que eles acharam lá dizendo que era meu é que eu aceitei participar da tal de fritar que é para todo mundo ver que eu estou aqui vivo de carne e osso isso é mentira é não sei a mentira é como um saco de pena tu joga um saco de pena no pico de uma montanha depois tu não sabe onde é que foram as penas assim é mentira calúnia depois tu não sabe quantas pessoas foram contaminadas na França tem um ditado popular lá que dizem assim aliás um ditado muito em vigor calunie 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 alguma coisa sempre sobrada é e também tem um ditado que eu expliquei na França que quando alguém é apanhado quando existe um crime em seu lugar a solução descobrir quem lucrou com aquele crime e descubra quem lucrou com o crime e descobrirás o delinquente bem meus filhos o tempo passou o cuco já deu a pertença dele eu peço minhas escusas e peço a Deus que inspire-me a sonoplastia e os que trabalham comigo para que a coisa não saiba do ar para que a gente possa continuar no tempo do rádio no tempo do rádio a gente não adiciona um plástico eu acho que agora é técnica videoplastia videoplastia pronto é porque naquele tempo era sonoplastia sempre tive uma relação muito estrela com sonoplastia sempre me tratava muito bem com muito amor teve que a gente ficar muito exceto o primeiro que daí não sabia que tinha que dar espaço para o intervalo e ele não gostou mas o rei santo sempre foi um rinço a minha história bem antes de finalizar então quero mais uma vez lembrar a todos que na luz do meu pai Senhor e Deus que é em mim eu continuo amando todas as criaturas que se movem sobre a terra obviamente que é coerente com a eterna e divina lei da igualdade que consiste tão somente em distribuir-se desigualmente as desiguais na medida em que se desigualam vou pedir ao pai a bênção e sábado é outro dia e lembrando os beneméritos e também os que estão chegando agora na hora da bênção quando engolta o Senhor devem manter os olhos abertos para poder ver o mistério do Senhor e colocar a mão assim para receber a bênção ó pai eterno e inefável Deus infalível criador do universo das culminâncias do teu reino do trono do teu poder do alto qual dos olhos tem mil efeis tudo descobrem tudo verem abençoe teus filhos com saúde luz e justiça que tua e toda glória para tu sempre ó pai que eu faço e tudo uma excelente semana a todos e até semana que vem e até semana que vem e até semana que vem Obrigado.